Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Isa, bom dia para você. E quais são as informações nesta última sexta-feira do ano? Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Olha, as informações de hoje são sobre residência em saúde. A CESAL, Secretaria de Saúde aqui de Campo Grande, abriu 97 vagas para os processos de seleção para residências médicas e multiprofissional nas áreas de saúde da família, saúde mental e também psiquiatria. As inscrições estão abertas até o dia 5 de janeiro, lá no site da CESAL, e mais de 700 candidatos já fizeram a inscrição. As bolsas são de R$ 4 mil para os profissionais selecionados. Na última seleção para residentes, realizada no início deste ano, participaram candidatos de três estados do país. Então é um programa aberto a todo o Brasil. De acordo com o cronograma, as provas estão previstas para o dia 4 de fevereiro do próximo ano e o início das atividades profissionais já começam ali pertinho, no dia 1º de março de 2024. O período das residências variam de 2 a 3 anos. Para a residência multiprofissional, estão previstas 47 vagas para as áreas de educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, odontologia, psicologia e também serviço social, além das vagas para medicina.